Durante esse mês de janeiro está sendo desenvolvida a campanha Janeiro Roxo em combate à ranceníase. No Brasil, são 30 mil novos casos da doença por ano e é o país com o segundo maior número de diagnóstico, perdendo apenas para a Índia. A ranceníase é causada por uma bactéria que atinge os nervos e se manifesta na pele. Os sintomas aparecem principalmente nas extremidades das mãos, dos pés, no rosto, orelhas, nádegas, costas e pernas. São manchas esbranquiçadas, amarronzadas ou avermelhadas com perda de sensibilidade ao calor, ao toque e à dor. A sensação de formigamento também é um sinal. A campanha vem para alertar a população. A gente solicita que todas as pessoas que apresentarem alguma mancha no corpo, ela pode ser esbranquiçada, amarronzada, avermelhada. Que compareça à unidade de saúde mais próxima da sua residência para ser avaliado, para saber se essa mancha tem diminuição ou perda de sensibilidade. Se tiver, o enfermeiro vai orientar essa pessoa e encaminhar ela para o médico. Se ele receber diagnóstico, ele vai entrar em tratamento. Apesar da pandemia, algumas ações estão sendo desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, seguindo os protocolos sanitários. As ações estão acontecendo em todas as unidades de saúde, porque conforme os protocolos da vigilância sanitária, a gente tem as restrições de medida de segurança, de afastamento, de distanciamento social, mas nós estamos atendendo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Quem tiver manchas, a gente solicita que compareça às unidades de saúde mais próximas da sua residência. Helena Viveiros, coordenadora do setor de rancenias em Santa Inês, conta que muitas pessoas têm ido em busca de atendimento. Ela reforça a importância de não ter medo em procurar ajuda. Sempre procura, a gente trabalha aqui de segunda a sexta, e a gente pede uma alerta, que todas as pessoas procurem mesmo a unidade de saúde, não tenha vergonha de se tocar, de se olhar. Se tiver alguma mancha, que compareça à unidade de saúde mais próxima. E a gente funciona aqui também, no Djalma Max, de segunda a sexta-feira. Vocês acreditam que campanha desse tipo, ela acaba ajudando as pessoas a conhecer mais os sintomas, o tratamento dessas doenças? Com certeza. Com certeza. Todas as vezes que tem essas alertas, as pessoas comparecem mais. A rancenias tem cura. Seu tratamento é simples e custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E tão logo ele seja iniciado, a doença deixa de ser transmissível. Após o diagnóstico, ele recebe o diagnóstico, vai fazer um tratamento, ou ele recebe o diagnóstico, vai fazer o tratamento de seis meses ou até um ano.